Olá, bom dia. Começamos esta quinta-feira, 24 de março, com as principais notícias do governo federal. E vamos saber como está a agenda da presidenta Dilma Rousseff. Quem nos conta é o repórter Leandro Alarcon, que está no Palácio do Planalto e tem os detalhes. Oi, Leandro, bom dia. Oi, Daniela, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff está reunida neste momento com o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Edinho Silva. Assim que acabar essa reunião, a presidenta Dilma Rousseff vai se reunir com o ministro do Trabalho, Miguel Rosseto. Daniela. Bom, Leandro, agora que você já passou a agenda da presidenta, o governo federal tem novidades para os exportadores, né? Tem sim, Daniela. A presidenta Dilma Rousseff anunciou que vai enviar ao Congresso Nacional uma medida provisória que autoriza o pagamento do auxílio financeiro para fomento às exportações. O valor desse auxílio é de quase 2 bilhões de reais e esse dinheiro vai ser liberado para os estados e municípios que são exportadores. Uma maneira, Daniela, de incentivar esses estados e municípios que são responsáveis por ajudar a manter o país positivo na balança comercial. Daniela. Leandro, e qual é a boa notícia para a educação no estado do Mato Grosso? Então, Daniela, a presidenta Dilma Rousseff autorizou a criação de mais uma universidade federal no estado. A sede dessa nova universidade vai ficar em Rondonópolis, região sul do Mato Grosso. A sua expectativa é que a nova universidade federal afete diretamente cerca de um milhão e meio de pessoas. Daniela. Obrigada, Leandro, pelas suas informações. O governo definiu uma nova meta fiscal para este ano e a proposta será encaminhada ao Congresso Nacional. O repórter Ricardo Carandina tem os detalhes. A economia que o governo faz para pagar os juros da dívida pública, chamada meta fiscal, pode ser menor. A previsão era economizar 24 bilhões de reais. A proposta do Ministério da Fazenda é reduzir esta economia para 2 bilhões e 800 milhões de reais. A diferença, 21 bilhões e 200 milhões de reais, pode ser usada para compensar o bloqueio de recursos do orçamento da União, o chamado contingenciamento. A medida, de acordo com o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, é necessária para manter os serviços públicos e ajudar na recuperação da economia, com estímulo à produção industrial e à criação de empregos. O que a gente está pedindo aqui é uma autorização à população brasileira. Uma autorização aos representantes e leis da população brasileira para que o governo federal possa agir, possa absorver a sua queda de receita sem ter que aumentar demasiadamente os impostos e que o governo possa direcionar mais recursos para investimentos e para programas prioritários que vão ajudar e acelerar a recuperação da economia brasileira. Isso vai ser bom para todo mundo, porque vai estabilizar o nível de renda, vai estabilizar o nível de emprego e vai fazer com que a gente saia da situação que a gente está mais rapidamente. As medidas são necessárias, segundo o ministro da Fazenda, porque caiu a arrecadação, que são os recursos que o governo recebe de impostos, por exemplo, e aplica em serviços como saúde e educação. Nelson Barbosa explicou que a queda na arrecadação é reflexo da baixa na atividade econômica, mas ele também disse que já é possível ver sinais de recuperação da economia. De Brasília, Ricardo Carandina. Uma lei sancionada nesta quarta-feira vai aumentar a mistura de biodiesel ao óleo diesel comercializado no Brasil. Hoje são adicionados 7% de biodiesel e a partir de março do ano que vem, esse percentual será de 8%, chegando a 10% em até 36 meses. A lei sancionada pela presidenta Dilma Rousseff ainda permite que o percentual chegue a 15% se testes e ensaios em motores validarem a utilização da mistura. De acordo com a presidenta, a iniciativa vai beneficiar todo o país. Todos nós ganhamos com isso. Ganha a agricultura familiar, ganha a agricultura comercial, ganha as indústrias produtoras, as usinas produtoras de biodiesel, ganha o consumidor no Brasil e ganha o meio ambiente. Ao ganhar o meio ambiente, ganha toda a população brasileira. E espero que nessa flexibilidade de combinação, nós tenhamos também preços mais baratos para o combustível. Nos últimos 10 anos, o número de casos de tuberculose no Brasil caiu mais de 20%. No mesmo período, a taxa de mortalidade também teve redução de 15%. Os dados estão no novo boletim epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde nesta quinta-feira, Dia Mundial de Combate à Tuberculose. A doença tem cura e o Sistema Único de Saúde oferece de graça o tratamento com duração mínima de seis meses sem interrupção. O Brasil conseguiu atingir as metas do milênio de combate à tuberculose com três anos de antecedência e, no ano passado, aderiu ao compromisso global de redução de 95% das mortes. Nós voltamos ao meio-dia com outras informações. Acompanhe as novidades do Executivo Federal também nas nossas redes sociais twitter.com.br, facebook.com.br. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades do Executivo Federal.